Aí rapaziada, mais um episódio de guerra, só que dessa vez eu tô sozinho, velho Eu não vou correr pra aquele lado nem a pau, porque aquele lado ali tem o Alkid Bom, se o Alkid prender você, você já era, porque ele é de gelo e o gelo vira água E como a gente tem a Kumonomi, não consegue nadar E é isso, eu quero no episódio de hoje mudar minha Kumonomi, mandar bem a real Eu tô aqui com a Ito, que eu matou o Flamingo ali quase agora Porém, mano, eu não sei se eu usaria a Ito não, tá ligado? Eu usaria, tipo, outra loginha, eu tava querendo usar a do Crocodile pra mandar bem a realzinha Tipo, a do Crocodile, acho que ia ser bem útil se a gente usar E, mano, pra falar pra vocês, galera, é... Mano, eu esqueci o que ia falar pra mandar a real Eu só esqueci o que ia falar, mano Mas eu quero usar a fruta do Crocodile e é isso Eu também preciso que vocês comentem como faz só pegar o Haki-Hyu Oh, prova de vitória de Shichibukai Foi quando eu derrotei algum Shichibukai, é? É, sei lá, não sei o que que é isso aqui não, mano Mas é porque eu devo ter derrotado algum Shichibukai, cara Mas é isso, vamos abrir essas Lucky Blocks E dessa vez eu vou tentar fazer mais kills do que o Inei Então, pra isso, eu vou ter que matar, acho que o servidor inteiro E meu PC tá muito lagado, galera Hoje eu tô lagado porque, bom O meu PC tá ligado desde as 10 horas da manhã E agora é 11 horas da noite Então meu PC tá ligado praticamente o dia inteirinho E tá muito lag aqui, é sério Hoje eu tô lutando contra o lag, contra vários players e é isso Mas eu vou tentar farmar e eu vou ver se eu pego o Cap Bom, Cap esse pau eu não vou conseguir pegar Mas se eu pegar a poção de força Oh, isso daqui já serve Boa, a poção de força serve também Então é isso, eu vou guardar a poção de força necessariamente pro Inei, tá ligado? Só isso, porque o Inei é o que tá mais forte E, bom, ele ganhou o prêmio Eu não sei qual o prêmio de... De que que ele ganhou de ter derrotado mais pessoas Mas é isso E quando o PVP ficar on, mano É ir pra cima Ah, não vale mais espada, galera Isso que eu queria falar pra vocês Não vale mais espada Então não adianta de nada Se você tiver espada Só vale espada pra farmar em mob Proteção, proteção Um... Vamos trocar aqui, ó Aí, GG Quanto mais protegido, melhor, tá ligado? Quanto mais protegido, melhor E vamos ver se nesse episódio aqui eu consegui pegar alguma Cap, velho Eu acho que eu não vou conseguir pegar Cap pela primeira vez Mas, bom, não tem problema não, cara O esquema vai ser eu farmar nesses mobs aqui Bom, o Inei já tá farmando, tá? O esquema vai ser eu farmar nesses mobs aqui Tipo, no Chopper No Sop, etc Pô, o Chopper eu não consigo bater nele, beleza Mas vai ser farmar E ficar, tipo, no level mais alto Porque essa addon é a base de level Então eu tenho que procurar uns bichos fortes, tá ligado? Uns bichos que tem a fruta Eu queria ver a fruta do Marco Pra mandar bem a real Mas é bom continuar Mano, ele pegou Cap Ele pegou Cap, velho Ele acabou de pegar Cap Ah, eu te sigo, mano Então tá Não, não, deixa eu ver o meu parceirinho Ele tá ali atrás, ó Então é isso, mano Vamos esperar Quando o PP ficar um Vou lá e falo com ele Esses bichos aqui tem haki Se pá, não Tem uns bichos aqui que tem haki Que tão nascendo, tá ligado? Tem que tomar cuidado com eles, mano Porque você não pode se bestimar, não Mas eu quero derrotar uns bichos mais fortes Eu só não vou pro outro lado Porque lá tem um allkid, mano Tipo, se eu ver o allkid O allkid acaba com o meu vídeo, tá ligado? Sem dó, sem pirar Ah, velho Mano, não é possível isso, velho Mano, não é possível isso Tá Pode Mano, vou fugir do allkid Ai Pode do allkid Tá, tô fugindo do allkid Mano, o allkid tá me seguindo, velho Eu fiz de tudo Pra ficar longe do allkid O allkid tá me seguindo, velho Eu acho que eles chamam o almirante Esse pá, mano Será que quando eu fico derrotando eles Eles chamam o almirante, velho? Algo do tipo Esse apito Será que ele deve chamar o almirante, cara? Não sei, mano Ou deve ter, tipo, muito allkid pelo mapa Porque tem um negócio de gelo ali Tem um negócio de gelo ali Tem um negócio de gelo aqui Mano, tem muito allkid, velho Ah, esses bichinhos aqui São traitors? Não, não são traitors Tá, eu vou te derrotar Foi mal Tá, foi mal Foi mal Foi mal Tá, foi mal Mano, quanto de vida você tem? Miserável Quanto de vida Quanto de vida você tem? Miserável Ah Ele não me deu nada de XP, cara Ele não me deu nada de XP, velho Pô, achei que ia ganhar XP O menino morreu afogado Deve ter sido pro allkid, mano Certeza, tá ligado? E o allkid aqui tá O allkid tá fazendo a limpa E eu não sei qual fruta é essa daqui não, galera Eu não sei qual fruta é essa, velho Tem que saber qual é essa fruta aqui Bom, acho que eu vou guardar essas frutas que eu tenho aqui no Arlong Park, tá ligado? E é isso, velho Pô, aqui ia ser massa Que eu posso guardar a fruta aqui, né? Acho que eu vou guardar aqui no Arlong Não vou... Tô dando menos dano, se pá Eu acho que eu fiquei mais fraco Eu tô dando menos dano Tava matando os bichinhos Que eu não tô mais Acho que eu tô dando menos dano, velho É, se pá Eu tô dando menos dano, mano Eu tô com o existência ao fogo Eu perdi minha força Eu perdi a força Não sei o porquê eu perdi a força Não, galera Meu Deus Eu tô dando menos dano Tá, ali tem o Lourono Azouro Ele veio pra cá Cara, eu queria achar a árvore, tá ligado? Eu precisava muito achar a árvore, velho Porque com árvore eu pegaria madeira e faria um baú, mano Esse meio que tem árvore ali Não, aquela árvore ali é mob Tá, vamos derrotar esse Sop Porque o Sop é legal de derrotar até Ele foge quando começa a perder Isso é muito da hora Beleza Eles são piratas diferentes, tá ligado? Não são meros figurantes Então isso é bem interessante Tá, eu vou correr pra cá Vou tentar pegar aqui a... Eu acho que eu vou deixar até aqui mesmo, tá ligado? Eu não vou deixar em Arlong Park, não Porque Arlong Park é bem clichê pros outros acharem, tá ligado? Meu baú Aqui tem o Machado Na real eu vou deixar lá no Arlong Park sim Porque senão eu mesmo vou esquecer E vou me perder onde é onde tá Mano, eu disse Esses almirantes que ficam com o Apito Mano, na moral Vou falar o que vocês vão fazer com esse Apito aqui, tá? Mas eu não posso falar Porque senão eu perco a monetização Mas eu queria muito falar Tá, mas eu tô derrotando aqui Será que no level 20 Eu mudo aqui de... De alguma coisa, tá ligado? Vou tentar chegar no level 20, mano Tá, tô até agora no 19, tá? Vai ficar um pouco mais difícil Mano, é que eu não tô pegando nada Uh, ali tem um Zoro diferente, hein? Ali tem um Zoro diferente, cara Talvez eu possa tentar a sorte com esses Zoro Diferentezão, hein? Talvez eu possa tentar a sorte com esses Zoro aqui Esse Zoro é... Esse daqui já é o Zoro depois de... O Time Skip, se pá? Beleza, Zoro? Tá Falou, Zoro? É, depois do Time Skip já Tá sem o olho Tá, Zoro? Vamos Tá, o Zoro vai ir de bala O Zoro pegou 3 espadas Não vai adiantar de nada, Zoro Pegou 3 espadas Não vai adiantar de nada Beleza Vamos ver aqui o que ele dropou Dá pra isso Ah, ele dropou essa... Quadro também de... Preciso de dano Cara, eu não sei pra que serve esse licor Mas toda vez que eu pego eu tomo, tá ligado? Não tô nem aí Toda vez que eu pego eu tomo, véi Eu não sei pra que serve licor Mas se eu pego eu tô nem aí Ah, ele aumenta ali o Haki Percebi isso, mano Novatos no Novo Mundo Entendido Eu tô como novato no Novo Mundo, cara Acho que com uns 40 de XP Eu pego... É... Capitão Pô, mano Eu não... Pô, Akaim Eu não caio na lava, mano Mal Akaim Desculpa, mas... A lava não me dá dano, véi Pô, eu quero ver esse bicho aqui, mano Esse bicho dá o quê? Vamos ver Vem todos por cima de mim? Não Mano, eu não sei o que eles são, não Tá ligado? Eu não sei de que bichos são esses Mas eles dão bastante XP Eles dão bastante XP Ah, véi Da barrier Meu Deus do céu Eu odeio esses mob, mano Esses mob que prende, véi Eles são ridiculamente Eles são ridículos Eles são ridículos Eles são ridículos Eles são ridículos Não vou ficar preso aqui pra sempre, né? Falou Ah, mano Puta merda Eu vou da rage Mano, eu vou da rage 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 Tá Ele é lentão Toma E quem? Falou, tá? Ah, já sei Eu posso só sair Com essas técnicas Ah Caraca Agora Pô Agora Agora eu Já sei de sobre tudo, mano Desvendei aqui o mundo, cara Bom, eu vou deixar aqui o baú Aqui Deixa o baú Coloca comida Coloca Tá Vou colocar essas duas frutas Pedi pra avisar quando o PVP ficar on, véi O que é isso aqui? Mano, eu não sei o que é isso Ah, é um corte Caraca Talvez eu possa usar isso, véi Talvez eu possa usar isso Caraca É um corte, mano Que massa Bom Tá Vamos fazer isso daqui Vamos arrumar meu invi Já que eu não vou poder usar essas coisas pro PVP Arrumar sim o meu invi Tá, o meu invi sim tá bacana Nossa, ali tem o Alkid, véi Tentar ficar o mais longe possível Pior que tem dois Alkid, mano Esse é o problema Nesses dois Alkids, véi Ou vou fazer duas maçãs douradas normal, mano Sem mesmo Eu vou fazer duas maçãs douradas normal Para de Mano, vocês ficam apitando Eu tenho certeza que vocês se chamam almirantes Quando vocês apitam assim, véi Nossa, eu tenho certeza, mano Certeza absoluta, tá ligado? Não é pouca certeza não, mano Tenho certeza absoluta, mano Que vocês se chamam almirantes Beleza Agora eu já tô dando mais dano Dá até pra ouvir pelo barulho Tô dando mais dano Bom É, aqui é realmente na base de level E como eu passei de level Eu tô dando mais dano, tá ligado? Mano, como eles tão morrendo Tanto afogado assim Será que é pro Alkid, véi? Provavelmente é pro Alkid Deve ser O Enem O Enem deve estar com a calfruta do Alkid Certeza Certeza que ele deve estar com a calfruta do Alkid Absoluto Eu não duvido nada Ele é dessas? Eu tenho certeza que ele tá com a calfruta do Alkid Nossa, aqui tem o Alkid Tem uma câmera ali? Toma Fiquem! Ah, eu gosto de bater Mano, aqui tem vários piratas segurantes, mano Dá pra derrotar eles Isso, o Lion Mano, o Lion só morre, véi Pô, não é por nada não Tenho dó do Lion, mano O Lion só morre, cara Nossa, tem alguém lutando ali contra Maninha da Light Quem ali? Tá lutando contra Contra o Kizaru Eu quero saber quem tá lutando ali contra o Kizaru Bom, não sei se o PVP tá on Mas é bom ficar bem atento, tá ligado? Deixa eu ver se esse bicho aqui é bem lute, mano Ah, é o Kratos ali É o Kratos Beleza Certeza que o PVP tá on Se tiver, eu vou pra cima do Kratos Ó, ó o barulho Eu tô dando mais dano Oxi Quem é esse louco? Quem é esse louco? A Mano Um hiato Não sei quem é não Não sei quem é não Nossa, mas eu tô meio é um só Será que é um poder? Um personagem Não sei se é um poder ou se é um personagem, mano Cipá Foi o Barba Negra, cipá, mano Pô Posso tentar derrotar ele, né, mano? Bom Posso tentar derrotar ele Só pra ver se a fruta dele vai ser boa Toma Beleza Tá E aí, bicho, ó Não vai me matar, não, né? Mas ele é muito rápido, mano Tão levando o bagulho de dar light ser rápido, é sério Demais ainda Tá, derrotei Mas provavelmente a fruta dele queimou Provavelmente a fruta dele queimou Maldito Mano, eu queria saber como os caras tão morrendo tanto, véi Como os caras tão indo tanto de base, eu não sei, mano Mas os caras tão indo muito de base, véi Se bem que eu também fui uma Mas, pô, fui uma Os caras foram às dez, mano Mano, eu queria muito testar a Suna, cara PP1 Queria muito testar a Suna, véi Porque a Suna ia ser muito massa essa testação Então vamos desativar o haki E na hora do PP1, ativar o haki, tá ligado? Na hora do PP1, ativar o haki Beleza Vamos ignorar esses bichos Tá, vamos ficar atento O cara quer que eu fale onde eu tô num guerra? Ah, aí não, né? Falar onde eu tô num guerra? Falar vai vir todo mundo pra cima de mim Tá, tem que ficar atento aqui pra todos os lados, tropa Ficar atento pra todos os lados Agora vai ser bem estratégico a partir de agora, meu Enquanto os bichos tão tudo lutando, mano Eu não encontrei ninguém ainda pra lutar Dá bem a realzinha Não encontrei ninguém Não sei se isso é positivo ou negativo Tá, mas ali tem o Alkid Eu não quero nem chegar perto do Alkid Tem o Alkid ali Tá, tem o Barba Negra Aqui é o Alkid Se ficou pra cima de alguém, vai pra cima do Barba Negra, mano Não vai pra cima de mim, não Ô, rapaziada, vocês comentam também se a... Nossa, ali tem outro Alkid Rapaziada, vocês comentam Se aí tu é melhor do que a Mera Não sei o que tu tá querendo não, mano Tô com dó de atacar o Lion, mano Tô conseguindo Meu Deus, tá muito rápido Deve tá de Light Mano, tô com dó, mano Só que isso daí faz eu me lascar depois, véi Ele tá de Light, mano Certeza que ele tá de Light A velocidade desse maldito Tá muito rápido Mano Eu vou fazer aqui o do Lion Só pra... Vou mandar Cadê o Lion? Ah, vou caçar, galera Foi mal, mano Não vou ter que ter dó, não É guerra Tem que ter dó, não É guerra Beleza, Lion Cuidado que eu acertei? Acertei Ah, foi mal, Lion Desculpa, mano Desculpa, Lion Desculpa, mano Desculpa, Lion Desculpa, Lion Se eu não fazer isso Eu fico sem kill, tá ligado? Foi mal, Lion Pô, mano Se bem que esse Riken é muito forte, né, véi Se tiver com o hacke ativo Tá Vou ter que encontrar agora Mais algumas pessoas Na impressão minha Aqui tem muita pote, ó Aqui é pote de força De quanto tempo? Um minuto e meio Cara, dá pra fazer um arregaço Com ela, hein Dá pra fazer um arregaço Com essa pote aqui, viu? Bora, dá pra fazer muito arregaço Com essa pote aqui Mano, eu vou usar muito essa pote Tá Ele brigando ali contra o Ah, trocou o hacke ativo Tem alguém ali Tem um monte de pessoa ali Ah, vai virar água Caraca Caraca, agora eu no bem Tá, aí tem o Inê Tá E palvo pra cima Palvo pra cima Pra cima Beleza Pra cima tem um minuto e meio Tem um minuto e meio Tá Tem um minuto e meio Peraí Toma Aqui Ah, ele quer me prender de mago Ele quer me prender de mago Mas não vai funcionar Calma Vou cortar isso aqui ainda Calma 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 Ai, dá certo Olha lá Mano Mano, se eu matar Com o Riquem Vai ser muito GG Se eu matar Com o Riquem Vai ser muito GG Vamos ver Calma Ele comeu o cap Ele comeu o cap Eu deixei ele miado Eu deixei ele miado Tá, não poderia Ah, agora que eu quebrei Calma Calma Se pá, tem como eu sair daqui, mano Se pá, tem como eu sair daqui, velho Tá Tá Ou eu caí na isca Mano, eu vou comer só pra não deixar pra ninguém Só pra não deixar pra ninguém Só pra não deixar pra ninguém Beleza Tá Qualquer coisa Mano, se eu for de base Eu volto Não tem problema Mano, eu tinha conseguido sair Eu tinha conseguido sair Tem como sair disso Foi o que eu falei Tem como sair disso Putz Tem como sair disso Tem como sair Putz Tem como sair Ah, tem como sair Tem como sair Tem como sair Tá Tem como sair Descobri que tem como sair Eu descobri que tem como sair Ah, mas aí o Kratos entregou, mano Rir, eu sabia que ele ia estar de rir Teria que ter pego a rir Não vai vir pra cima de mim não Não Final Tá Aqui não vai vir pra cima de mim não Eu vou levar o Kratos Só de visor Beleza Pronto Tá, tá o Enem ali Eu não sei se ele vai querer me atacar Pô, bom que eu joguei todos os meus recursos fora O ruim é que eu vou ficar sem XP, tá ligado? Ele vai tentar me prender esse pá Eu tenho certeza que ele vai tentar me prender Tá, ele tem o Auto Kid Tá Errou Eu vim aqui pro fogo Beleza Ah, mano Mano, eu descobri que dá pra sair Mano, se eu acertar só mais alguns Ele vai de vala Mas dá pra sair Eu descobri que dá pra sair É só eu soltar o ataque pra fora, ó Que nem aqui tá em cima Se eu quebrar embaixo, eu morro Não, se eu quebrar em cima, tá ligado? Caraca, galera Pior que eu levei o Tenchi Ah Mano, ele matou o Tessive? Se for, foi eu Ah, eu, Lion Nossa, mano Caraca, véi Putz, galera Só se o Tessive entrasse E deixasse eu levar ele, mano Ah, véi Será que dá pra fazer isso, mano? Não sei Aí, rapaziada O Tessive entrou, mano Se pá, dá pra fazer uma brincadeirinha, véi Deixa eu ver Rapaziadinha O Tessive entrou aqui no mapa, véi Eu acho que eu vou falar com ele, mano Porque se eu matar ele Igual o de Q com o Inê Se eu matar ele Igual o de Q com o Inê Ó, chamei ele pro Arlong Park Mano, se eu matar ele Igual o de Q com o Inê Tipo, vai ser muito GG se acontecer isso Aí nem eu e nem ele ganham o prêmio Ele tem um Rayling Pô, também pode ser interessante Derrotar o Rayling pra ganhar XP, cara Procurando aqui o Tessive Tem que deixar também Essa sequência aqui guardada É, tô com uma Rie aqui também Vamos ver se amanhã eu consigo comer essa Rie Mas eu acho que eu não vou usar Rie, não, galera Comenta uma fruta aí Que dê pra calterar a Rie Talvez, talvez, galera A do Flamingo A Ito Ela dê pra calterar Porque você faz um caminho, tá ligado Você faz um caminho grande, assim De, é, de lã E talvez dê pra calterar Ou também a do A do Barba Negra, mano A do Barba Negra também pode ser Que dê pra calterar Porque a do Barba Negra Ó, aqui tem um Marco, mano Essa dele é interessante Vai ser muito difícil matar esse Marco aqui, mano Mas se eu soltar um ataque assim Correr, tá ligado E ficar soltando Meu Deus do céu Se eu ficar soltando ataque Correndo, mano Até o T-Civir chegar aqui na casa, véi O T-Civir tá bem lerdo, mano O T-Civir tá bem enrolado Ó, tem um Marco aqui Eu vou atacar e eu vou correr, véi Esse ataque corre O ataque corre Até o T-Civir chegar Ui, esses bichos aqui não é muito TP, né, mano Calma Eles só correm, véi Já derrotei Aí Devei o TP dele Passar o Luffy aqui O Luffy ficou invisível, mano Eu não sei de qual é essa brisa Que o Luffy ficou invisível, tá ligado? Nossa, aqui eu devo ter acertado o Luffy Tá bem invisível aqui Vou arrebentar É, tá tentando me bater esse pá, mano Não, tá atando aqui Acho que ele já tá tentando me bater Mano, vou dar só mais um ataque no Marco, mano Cara, não sei onde tá o T-Civir, não, véi Tá, o Marco tá vindo por cima de mim, né Ele é muito forte, mano Tá, tem que tomar cuidado Depois eu vou pra cima dele, mano Porque eu tenho que tomar cuidado Pra fruta do Marco não acabar caindo na... Aqui, tá ligado? Vai, vamos lá Te borrar aqui Toma Marco Toma Marco Toma Marco Toma Marco Toma Marco Só que ele regenera, galera Esse é o maior problema É regeneração do Marco Tá me seguindo? Não Só o T-Civir aqui Meu Deus Opa, meu Gomo Meu Deus Que fruta você tá? Eu tô de Gomo Tá de Gomo? Ruando? Aí eu tô com o Guepo Socorro Olha o Marco aqui Mano, corre aí Eu tô vendo o Marco atrás de tu É, eu queria pegar Derrotar ele pra pegar a fruta dele O que você queria que você me chamou? Então Não, deixa eu te falar Ele tem 3, 4 kills E você tem quantas? 3 Então Aí eu ia falar o que? Eu, você ia deixar eu te derrotar E a gente divide o prêmio amanhã Ixi, tiozão Ixi Não, mas é só uma ideia Não, pode ser, pode ser Mas o prêmio aqui O prêmio aqui Você sabe o que é? Eu não faço ideia que seja E se não dá pra dividir o prêmio? Cara Uma coisa é outra Melhor do que deixar ele não ganhar o prêmio sozinho Ah não, sim, sim Mas ó Pera aí A gente tem que fazer um baú aqui Antes de cuidar dos itens Ah, já tenho, já tenho aqui Já tenho, já tenho Eu ia precisar dessa ajuda também Pra tentar desbugar aqui Porque, mano Eu perdi o meu guia second Tipo, dropou o item Não recuperei ele Puxi Ô, eu consegui virar a guia 4, mano Conseguiu? É forte? É forte É forte, tá? Eu nem quis lutar comigo, mano Eu tava com medo Ele não quis ser pra você Mas eu tava chato com essa fruta dele Ah, eu falei, ele é chato Porque ele me prende Então eu não faço nada, tá ligado? Ah, vem aqui, vem aqui Tipo, ele não consegue fazer nada comigo E você não faz nada com ele Ah, vem aqui É, mas aí não tem nada aí Então, eu tenho que pensar Aqui, ó Tá com o baú aí? É Eu tenho a mesma fruta que ele, ó Olha ele aqui, ó Ah, você tá com a... Parrita Parrita, né? Vou colocar aqui os itens aqui, ó Pode colocar Então, ô, já que você tá com o... Se você conseguir ativar a guia 4 Porque você não tenta derrotar o Marco Pra pegar a fruta pra mim Quer o Marco? Pode tentar, cadê? Meu mato aqui Cadê? Cadê? Porque, ó, talvez se você me mata Talvez, sei lá O meu guia second volta Sei lá Pode? Eu tô confiante Pode ir Ué Tá dando dano aí? Tá Também Vou Aí Cara, se... Eu tô com medo de usar... Vou usar ataque, vai Ah, a gente nem precisou Aí, ó A armadura tá aqui Posso aqui Ó o guepo, mano Mano O quê? Não desbugou? Cara, o meu... É, o meu guia second E o meu guia... O meu raiki não voltou Será que vai se tem? O raiki eu acho que vou ter que pegar outro Eu não sei se foi o Ine que roubou e tal Sei lá, ele meteu o golpe Ah, tal Eu vou ter que atras de outro raiki Só que... Como é que eu pego o guia second de novo? Eu acho que vou ter que comer outra go- Mano, isso que eu ia falar Você quer comer outra gomo? Nós só derrotamos uns luf por aí Pode ser Vamos tentar derrotar um pampel Então, não é difícil derrotar o luf A gente só derrota uns luf, véi E você tem esmeralda aí? Que eu preciso pegar... Eu tenho duas O raiki Peraí, eu peguei mais aqui Tentando encontrar ele Ó Preciso encontrar um high lag agora O reining tem ali, ó Tinha um reining ali atrás Quer ir atrás dele? Uhum Aqui Ó, ele tava aqui atrás Cara, e a minha luta com o Ine foi frenética Ele me prendeu E ele quase morreu Ele deve gastar a capa Porque o preso tava dando dano nele Sério? Como? Porque a fruta dele é a do gelo A minha é a do fogo Então eu só fiquei spamando O ataque de fogo preso E atravessa, ó Se liga, ó O ataque de fogo atravessa, ó Eu fiquei fazendo isso Essa é a mago, né? Não, é a mera Não tá com a mera? Tá com a mera ainda? Não tá com a mera Eu queria trocar, mano Eu queria pegar, tipo, o Ayame Talvez pegar, sei lá Qualquer outra fruta aí Ué, cadê o reine que você falou? Ele sumiu, ele tava aqui É, não Aqui, achei reine, achei reine Fechou? Aham Aqui do lado de fora Qual lado? Da esquerda Da onde você veio Eu vou soltar um ataque Que você vai ver, ó Fica olhando pro Arlong Park Viu o ataque? Vê, vê, vê Então, agora você consegue saber De onde eu tô vindo É lá de onde a gente tá voltando Contra o Marco Ó, tá aqui Não, você vindo de que? É, bondinho Ó, tem um Luffy bem aqui também É, então A gente consegue derrotar esse Luffy aí Bem easy Cara, eu vou levar esses outros também Só pra ver se eu consigo pegar A espada dele Se eu pegar a espada de tesoura É bem útil pegar a espada de tesoura Não consigo trocar com ele, não Não? Por quê? Não sei Será que tem que ter o chapéu de palha? Tem que ter na mão? É, não Tem que ser na mão Na mão Não Tipo, mas ele tem o chapéu no inventário Será? Pra poder funcionar? Eu acho que sim, hein Pronto, eu derrotei aqui os outros Vou até matar o Luffy aqui Nossa, só que o ruim é que As coisas caem tudo no fogo Às vezes quando eu derroto Me ajuda a matar esse corno aí Ajuda Ele tá de snake, men Ah, por isso que tá ficando invisível Esse pato, a textura tá bugando Ah, teci, isso aqui vai ser nice farmar E eu voltar pro level 30 Porque agora tá osso Mas bom Pelo menos eu tenho 4 kills Igual o Inê, velho É Tomara que o prêmio seja bom É